Os assuntos aqui da nossa região, agora 10 horas e 19 minutos, vamos trazer os destaques do dia com a repórter Samanta Corrêa que vai trazer um apanhado geral da nossa região. Bom dia Júnior, bom dia a todos que acompanham o programa Primeiro Clique. Agora vocês ficarão sabendo as últimas notícias da região através dos destaques do dia. Bom, nós começamos indo a Tijucas, onde através de uma denúncia feita nesta semana, chegou a nosso conhecimento o fato de que um adolescente da escola professora Olivia Bastos estaria com pedras de craque dentro da sala de aula. O fato ocorreu na sexta-feira da semana passada e a escola fica na rua geral do bairro Nova Descoberta, em Tijucas. A testemunha afirma que o adolescente portava as drogas e mostrou para todos os colegas dentro da sala de aula. Uma menina teria ficado assustada com a ousadia do adolescente e relatou a história para a diretora, que afirmou ter chamado o conselho tutelar para resolver a situação. A menina ainda teria sido ameaçada pelo colega e passou dias sem frequentar a escola por medo. Em contato com o conselho tutelar, eles afirmaram que foram chamados até o local e as medidas estão sendo tomadas para atender a situação da melhor maneira possível. É uma situação bem complicada que aconteceu numa escola de Tijucas, onde um aluno levou pedras de craque para dentro da sala de aula e assustou os seus colegas. Agora nós vamos a Itapema, onde mais uma vítima de afogamento morre na praia após sofrer um mal súbito. Uma pessoa se afogou na praia de Itapema, no bairro Meia Praia, na manhã desta quarta-feira. A vítima teria sofrido um mal súbito antes de se afogar. A equipe de salva-vidas foi acionada e prestou os primeiros socorros. Com a chegada do SAMU, foram realizadas diversas tentativas de reanimação. O homem chegou a ser conduzido para o Hospital Santo Antônio, mas não resistiu e acabou morrendo. Então, mais uma vítima de afogamento que morreu aí na praia de Itapema. Agora em Biguassu, dois homens são presos com drogas compradas em Itapema. Êxtase e maconha apreendidos na BR-101 foram comprados em Itapema. Esta apreensão aconteceu na manhã desta quinta-feira. A polícia encontrou 3 mil comprimidos de êxtase e 15 quilos de maconha em um automóvel Ford Focus com placas de passo fundo. O motorista de 22 anos e um passageiro de 24 anos foram presos e afirmaram que buscaram as drogas em Itapema e entregariam em Florianópolis. Eles foram conduzidos à Delegacia de São José. Até o momento, estes são os destaques do dia. Para mais informações, acessem o portal do VIP Social na internet. Um bom dia a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho